Jotinha Divulgações 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 Eu vou bater a bota no chão, traga mais cachaça que eu já tô daquele jeito Tô pagado todo na frente do paredão Hoje eu bebo uma, hoje eu tomo todas, hoje é revoada na frente do paredão Hoje eu bebo todas, hoje eu pago tudo, só não quero moleza no meu paredão Bate a bota no chão e bate a bota, traga cachaça pro roqueiro, hoje é farra de batrão Bate a bota no chão e bate a bota, é revoada pro roqueiro na frente do paredão Bate a bota e bate a bota, traga cachaça pro roqueiro, hoje é farra de batrão Bate a bota no chão e bate a bota, é revoada pro roqueiro na frente do paredão Diretamente de fogo, Tobiaui, segura o roqueiro Diamante Rodríguez Jotinha Divulgações, com moral Eu vou chamar aqui do palco a patrocinha pra dançar, ela vai descer até o chão Eu vou chamar aqui do palco a patrocinha pra dançar, ela vai descer até o chão Vai descer gostoso, vai botar no doce, na frente do paredão, ela mete o louco Vai, vai descer gostoso, vai botar no doce Vai, vai descer gostoso, vai botar no doce, na frente do paredão, ela desce, vai Vai descer gostoso, vai botar no doce, na frente do paredão, ela mete o louco Eu vou chamar aqui do palco a patrocinha pra dançar, ela vai descer até o chão Eu vou chamar aqui do palco a patrocinha pra dançar, ela vai descer até o chão Vai, vai descer gostoso, vai botar no doce, na frente do paredão, ela mete o louco Vai, vai descer gostoso, vai botar no doce, na frente do paredão, ela mete o louco Vai, vai descer gostoso, vai botar no doce, aqui quem tá falando é o arquerinho de flor Vai ser gostoso, vai botar no doce Na frente do paredão, ela mexe o louco Vai ser gostoso, vai botar no doce Aqui quem tá falando é o Vauxer Thai Rihudин Flor Vai ser gostoso, vai botar no doce Na frente do paredão, ela mexe o louco Vai ser gostoso, vai botar no doce Aqui quem tá falando é o Vauxer Thai Rihudin Flor Isso compadre, a senhora é crending, hein? Vá, querido, de flores do Piauê Vá, querido, de flores do Piauê Sou vaqueiro endinheirado, tô daquele jeito, tô gastando tudo com mulher Hoje tu é invocado, vaqueiro entortado, tô pegando tudo que vinha Hoje eu boto a bela aliança no dedo de rapariga, eu vou ligar meu baridão Na minha piscina, festa do vaqueiro, sabe como é que é? É muito aberto, é baridão ligado, cheio de mulé Sou raparigueiro, hoje eu vou botar que roubo Eu sou raparigueiro, hoje eu vou botar que roubo Chegou sozão, não vai no colinho do pai Chegou sozão, não vai no colinho do pai É mais uma do vaqueiro Tia Monte Rodrigues, o vaqueirinho Sou vaqueiro endinheirado, tô daquele jeito, tô gastando tudo com mulher Hoje eu tô invocado, vaqueiro entortado, tô pegando tudo que vinha Hoje eu boto a bela aliança no dedo de rapariga, eu vou ligar meu baridão Na minha piscina, festa do vaqueiro, sabe como é que é? É muito aberto, é baridão ligado, cheio de mulé Sou raparigueiro, hoje eu vou botar que roubo Hoje eu tô raparigueiro, hoje eu vou botar que roubo Chegou sozão, não vai no colinho do pai Chegou sozão, não vai no colinho do pai É mais uma do vaqueiro E quem dançar melhor, quem dançar melhor O Raqueiro vai dar uma caixa desse jeito Diamante Rodrigues O Raqueiro de Flores do Piauí Queria apagar as lembranças dos beijos Seu corpo suado na cama eu desejo Sonhei com você esta noite Beijei em sonho a sua boca Pensei de não acordar desse sonho Tá doido? É triste saber que o teu aquece seu corpo Chorei Chorei E chorei do jeito que quase fiquei rouco Eu pedi pra meu Deus pra não sonhar mais com você Eu não suportarei acordar de não encontrar você Queria apagar as lembranças dos beijos Seu corpo suado na cama eu desejo Sonhei com você esta noite Beijei em sonho a sua boca Pensei de não acordar desse sonho Tá doido? É triste saber que o teu aquece seu corpo Chorei 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 E chorei De um jeito que quase fiquei rouco Eu pedi pra meu Deus pra não sonhar mais com você Eu não suportarei acordar de não encontrar você Eu não suportarei acordar de não encontrar você Se joga, se joga É mais uma do Vaqueiro Galera de Minas Gerais Cal Trisbal Doidinha essa menina é muito top Quando joga a rapona ou o Vaqueiro Ela rebola bem o jeitinho E quem aguenta ver Essa menina dança Feito e pequenininho Do ralo grandão A bicha é essa parada rebolando demais Feito e pequenininho Do ralo grandão A bicha é essa parada rebolando demais Ô Vaqueira Doitário Gostosa demais Ô Vaqueira Doitário É bola pro pai É uma deusa Doitário Gostosa demais É Vaqueira A bicha é rapuda É o Vaqueiro gostar Se joga, se joga Diamante, Rodríguez O Vaqueiro de Flor do Galê Quero mandar um abraço Pra E galera de Poções, Bahia Jaiuto da Mídia O Oral dos Paridões Doitário Doitinho Doitinho Essa menina É muito top Quando jogar E a rapada E o Vaqueira Ela rebola bem o jeitinho E quem aguenta ver Essa menina dança Feito e pequenininho Do ralo grandão A bicha é essa parada rebolando demais Feito e pequenininho Do ralo grandão Da bicha é essa parada rebolando demais Feito e pequenininho Do ralo grandão A bicha é safada, vai recolando demais Ô vaqueira, do Itarinho, cadinha demais Ô vaqueira, do Itarinho, vai lá pro pai É uma deusa, do Itarinho, gostosa demais É vaqueira, safada, gostosa, a bicha é racuda E o vaqueiro gosta Se joga, se joga É a galera do Maragão É mais uma do vaqueiro Bora, 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 menino Ô vaqueira, do Itarinho, vai lá pro pai Que eu sou raqueiro e do chão a gente tira o pó Que eu sou raqueiro e do chão a gente tira o pó Chama, chama, vai Vai, quem tem esse negócio que tá cansadão É uma guitarra, é um teclado e o talcone Bora, bora, menino Tia Luque, Rodrigo, suco, aquele de flor, escoféu, hein Se joga, se joga, se joga A mulherada já falou que aqui não tem hora de parar esse forró Eu vou falar pro zafoneiro, pro chufoneiro, pro chufoneiro, pro chufoneiro que eu seguro no gogó Chama, chama, chama no piseiro, puxa fora, safuneiro que eu seguro no gogó Minha vaqueira me chama pra dançar forró Que eu sou vaqueira e do chão a gente tira o pó Minha vaqueira me chama pra dançar forró Que eu sou vaqueira e do chão a gente tira o pó Chama, 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 chama Diamante, Rodrigues, o vaqueiro de flores do Piauí Para a safoneira Assim ó, ó, chama, chama, chama no piseiro, puxa fora, lixeiro que eu seguro no gogó Oh, minha vaqueira me chama pra dançar forró Que eu sou vaqueira e do chão a gente tira o pó Oh, minha vaqueira me chama pra dançar forró Que eu sou vaqueiro e do chão a gente tira o pó Chama, 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 chama D Hamante, Rodrigues, o vaqueiro de flores do Piauí É mais uma do Raqueiro Eu te desejo na cama, sapata gostosa Esse sujeito charmoso, gostoso, brincosa Eu te desejo na cama, sapata manhosa Esse sujeito bandido, charmoso, brincosa Vem falar que me ama Fala aqui no meu ouvido, que eu quero ouvir Vem falar que me ama Vem falar no meu ouvido Fala baixinho, fica comigo só hoje Amanhã te devolvo pro outro Eu te desejo na cama, sapata gostosa Esse sujeito charmoso, gostoso, brincosa Eu te desejo na cama, sapata manhosa Esse sujeito bandido, charmoso, brincosa Vem falar que me ama Fala aqui no meu ouvido, que eu quero ouvir Vem falar que me ama Vem falar no meu ouvido, que eu quero ouvir As vezes é preciso entender Cada mistério, cada segredo que a vida nos propõe E decifra-los da melhor forma possível E saber que nem sempre quem ganha Uma batalha, uma batalha Venceu a luta O Vaquerinho Diamante Rodrigues É um vaquerinho de flores do Piauí Eu no interior, tacando forró A guitarrinha fazendo, calando o tango O povo dançando, alçando o nó E o saconeiro gritando, puxa o candango E o povo dança nesse batuquinho Parece que a gente não acha coisa melhor Mas é o estilo que o povo aceitou E nesse sujeito a gente vai tirando o pó Joga água no terreiro, seu zé E aqui o canto é macho Sacondeira é muito bravo, pra bota fé Joga água no terreiro, seu zé Mas traga uma pinga pra mim Que cantou com água seco Cê sabe como é que é Bota uma aí Hoje eu tô lá de matelar Eu vou tocar bota amanhã cedinho Bora seu zé Traga uma pinga pro vaqueiro Vamos até amanhã de manhã Eu no interior, tocando forró A guitarrinha fazendo, calando o tango O povo dançando, alçando o nó E o saconeiro gritando, puxa o candango E o povo dança nesse batuquinho Parece que a gente não acha coisa melhor Mas é o estilo que o povo aceitou E nesse sujeito a gente vai tirando o pó Joga água no terreiro, seu zé E aqui o canto é macho Sacondeira é muito bravo, pra bota fé Joga água no terreiro, seu zé Mas traga uma pinga pra mim Que cantou com água seco Cê sabe como é que é Bota uma aí Hoje eu tô lá de matelar Eu vou tocar bota amanhã cedinho Bora seu zé Traga uma pinga pro vaqueiro Vamos até amanhã de manhã Agora sim seu zé Que eu vou mandar pros brother ali Eu chamei o mano no forró Pra dançar com uma gatinha Ele falou, deixa comigo ocupado Eu vou mostrar como é que faz, suigado Ela desce mais, ai, ai Ela desce mais, ai, ai Ela desce mais, ai, ai E eu desce mais, ai, ai Eita, nóis, hein Ô, forró, bom, seu zé Ô, rapaz, quero mandar um abraço Aqui pro nosso DJ DJ Chagas Filho Do Moral, do Piauí Alô, DJ Chagas Filho É mais uma do vaqueiro Se joga, se joga, se joga Bora, bora, menino De amor, de podre Sou o vaqueiro Que foda, do caúi, caúi Vai, vai, vai Quem tem carrão Pobre cheio de gatinha Não é turbinado e só toca pancadão Aonde chega já tá fazendo festinha É convidado pra fazer animação Quem tem carrão Pobre cheio de gatinha É turbinado e só toca pancadão Aonde chega já tá fazendo festinha É convidado pra fazer animação Traga a cerveja O uísque põe na mesa Entra no clima Eu tô chegando, meu patrão Traga a cerveja O uísque põe na mesa Entra no clima Eu tô chegando, é só o patrão É só o patrão Vai, é só o patrão Traga a cerveja Vamos tomar de montão Aqui chegou, é só o patrão É só o patrão Traga a cerveja Pode vir de caldeirão Aqui chegou, é só o patrão É só o patrão Traga a cerveja Vamos tomar de montão Aqui chegou, é só o patrão É só o patrão Traga a cerveja Pode vir de Caldeirão Vai, vai Se joga, se joga É mais uma do Raquel Pode partilhar fazendo ao Lode E a galera do Rio Grande do Norte Alô, Nicásio Se joga, se joga Quem tem garrão, tá cheio de gatinha Tá turbinado e só toca pancadão Aonde chega já tá fazendo festinha É convidado pra fazer animação Quem tem garrão, tá cheio de gatinha Tá turbinado e só toca pancadão Aonde chega já tá fazendo festinha É convidado pra fazer animação Traga cerveja, o uísque põe na mesa Entra no clima, eu tô chegando, meu patrão Traga cerveja, o uísque põe na mesa Entra no clima, eu tô chegando, é só o patrão É só o patrão, vai É só o patrão Traga cerveja, vamos tomar de montão Aqui chegou, é só o patrão É só o patrão Traga cerveja, pode vir de caldeirão Aqui chegou, é só o patrão É só o patrão Traga cerveja, vamos tomar de montão Aqui chegou, é só o patrão É só o patrão Traga cerveja, pode vir de caldeirão Traga cerveja, pode vir de caldeirão Ela é suma do vaqueiro Traga cerveja, pode vir de caldeirão Traga cerveja, pode vir de caldeirão É mais uma do vaqueiro É 0800 É muito raqueiro que vai bancar Se joga, se joga, se joga Eu chego de cavalo, de chapéu bem invocado É festa na fazenda É tudo bem organizado É 0800, o resto é liberado Já tinha na piscina Só pra quem é convidado É 0800, o resto é liberado Já tinha na piscina Só pra quem é convidado Vai Agora aperta o play Deixa o pancador rolar É festa na fazenda É o vaqueirinho que vai andar Agora aperta o play Deixa o pancador rolar É 0800, é o vaqueirinho que vai bancar Agora aperta o play Deixa o pancador rolar É festa na fazenda É o vaqueirinho que vai bancar Agora aperta o play Deixa o pancador rolar É festa na fazenda É o vaqueirinho que vai bancar Agora aperta o play Deixa o pancador rolar É 0800, é o vaqueirinho que vai bancar Agora aperta o play Deixa o pancador rolar Passa download, vai baixando o novo álbum do Vaquerim de Flores do Piauí, agora aberto o play, deixa o pancadão rolar, Passa na favela o Vaquerim que vai bancar, agora aberto o play, deixa o pancadão rolar, é o cara, hoje sempre o Vaquerim que vai bancar, vai Abração e a galera de Minas Gerais, e a galera do Maranhão Se joga, se joga, se joga Diamante Rodrigues Vaquerim, Flores do Piauí Parabenino Esse é o melhor do Índio Se joga, se joga, se joga Em Tioca, forró Dançar a noite inteira fazendo Borogotó Em Tioca, forró Dançar agarradinho do chão tirando pó Em Tioca, forró E a onda de Playboy fazendo Borogotó Em Tioca, forró Dançar agarradinho do chão tirando pó Em Tioca, forró Dançar agarradinho do chão tirando pó Em Tioca, forró Tomando Black Labo fazendo Borogotó Em Tioca, forró Dançar agarradinho do chão tirando pó Se joga, se joga, menino Eita, vai, vai Melhor do Índio Em Tioca, forró Em Tioca, forró Dançar agarradinho do chão tirando pó Em Tioca, forró Tira a onda de Playboy dançando Borogotó Em Tioca, forró Dançar agarradinho do chão tirando pó Em Tioca, forró Tira a onda do Playbot dançando Borogotó Em Tioca, forró Em Tioca, and Tioca já comprou até paredão Em Tioca, and Tioca agora só escuta a sonzão Em Tioca só tomar cerveja Budiaz, Whisky Heavenly, === Em Tioca, forró Dançar agarradinho do chão tirando pó Em Tioca, forró Tira a onda do Playboy fazendo Borogotó Podó, gente o que? Forró, saraga ratinho do chão tirando pó Bora menino, ó, galera que me segue aí, beijo no coração de cada um de vocês Vá lá no Youtube, se inscreva no canal, ative o sininho Pra receber as notificações A solidão me consome, minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue, com minha pequena, com minha pequena Hoje acordei com a solidão, batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais, demais Pegou pesado, fez ovo sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado O seu amor não passa de uma por vagabundo O seu amor não passa de uma por vagabundo O seu amor não passa de uma por vagabundo Gravado ao vivo pra toda essa massa Viva a galera! O homem é pra ser mágico Anda até descalço Dá um tapisco onde a unha Isso ficou pra cá O cabra que fala muito Sempre fala uma mentira O cabra que é vagabundo Fala só na gíria Todo esse tempo te esperando Eu estou sofrendo te chamando Vem meu bem me tirar dessa solidão Vem salvar um pobre coração É com isso que eu não vivo sem você Eu aprendi a te amar e conviver Estou na loucura Você é a cura Vem meu bem matar Morroja os nobres Gravando o segundo CD Ao vivo pra toda essa galera Simbora! Eu ainda penso em ti Eu não vou desistir Eu ainda sei te amar Você me amar Me namoro é amor Oi! Oi! Vamos namorar Oi! Oi! Vamos namorar Oi! Assim eu não fico de fora Não